O Mirassol é o líder do grupo do Santos, aliás, o único time que venceu as três partidas, né? Nesse Paulistão, olha só, com nove pontos, depois o Santos com seis, Ponte Preta e Aldax. Só que o Mirassol vai ter pela frente o tricolor do Morumbi empolgado, com previsão de ótimo público no estádio do Morumbi, até ontem tinham sido vendidos 25 mil ingressos. E deve ter estreia no tricolor, hein? Dá uma olhada. Três vitórias seguidas, algo que não acontecia desde 2015. O começo de ano do São Paulo é para empolgar, sim. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, ter os pés no chão, porque não ganhamos nada ainda, é só início de trabalho. É um trabalho que agrada a todos. Difícil ver um jogador que não exalte o professor Rogério Senne. A gente está junto com o Rogério, ele é um cara que vem conversando, é um cara que estava há pouco tempo jogando do nosso lado. Estão do lado que, nas pré-eleções antes das partidas, até parece aquele Rogério Senne jogador. Esses caras sonham em ser vocês. Essa é a nossa casa. Depois da vitória de quarta, olha o elogio do chefe para seus comandados. Nem eu, como atleta, acho que joguei assim aqui. Nem eu, como atleta, joguei assim. De repente ele sentiu esse orgulho dentro dele e uma coisa que ele botou para fora ali, que a gente, lógico, aceitou muito bem, porque foi uma bela vitória. Uma vitória que fará a torcida lotar o Morumbi mais uma vez, como foi no domingo passado. Se bem que o São Paulinos tem mais um motivo para ir no jogo contra o Mirassol. Lucas Prato vai estrear hoje à noite no Morumbi, mas não vai ser titular. O técnico Rogério Senne tem bancado Gilberto pelos gols e, principalmente, pelas funções a mais que tem feito nos jogos. No clássico contra o Santos, Gilberto saiu da área para ajudar na marcação. Rogério Senne curtiu. Pelo investimento e pelo nome, Lucas Prato veio para ser titular, mas ter um outro atacante fazendo gols e tendo boas atuações é a prova de que o São Paulo de Rogério Senne vive mesmo uma ótima fase. E vocês votaram? Saiu o resultado? O gol mais bonito da terceira rodada do Paulistão, adivinha quem ganhou? É, olha aí, a do tricolor também, Luiz Araújo, estrela do São Paulo na vitória no meio de semana contra o Santos na Vila Belmiro. E esse foi eleito, com mais de 70% dos votos, Luiz Araújo, o gol mais bonito da terceira rodada do Paulistão. Garoto das categorias de base do São Paulo, já começa a brilhar também no time profissional.